Não convence, mas a mim convenceu-me. E ainda para mais, eles ganharam os dois com o Malbos bastante apagado, que é uma coisa que não é assim tão normal quanto isso. Já sabemos, BSM é menino para estes momentos e vai levar três, não leva. Porque Snappy garante uma trade, mas uma trade depois de perder dois jogadores. E atenção, cold zero. Surpreende Snappy nas costas, mete no 4 para 2. Difícil garantir o plant. Loro tem aqui uma play para fazer. A equipa já abdicou por completo do lado do B. Vai ter que encaixar a primeira, não está à espera da segunda, mas atenção, já sabe dele, mas tem de ganhar este duel e não consegue. Leo dá ali um sidestepzinho dentro da biblioteca e resolve o problema. E agora? E agora, Slack, sozinho com Kev 66 de HP contra 3. Difícil, muito difícil garantir o plant. Já levou ali um tirito do ângulo do Nico. Ele vai sair para tentar progredir para cima do seu adversário. A VSM vai ficar todo branco. Acima está a equipa toda. Acima está a equipa toda. E trai ainda ajuda. A VSM aqui a perceber a eventualidade de cair a flash. Caiu aqui uma semelho. Se não é bi-aceita ao one-on-one, mas não pode-se mostrar. Isso se mostra. E equipa, atenção que a SHR mandou uma seca. Já viu o VSM. Olha o shoulder-pico do miúdo. O miúdo ainda não tinha entrado no marcador. O tempo está corto. Mas a SHR com duas secas. Duas secas. O seu planto agora por parte dos opposite. Toma! Mais uma por parte do Loro. Está tramado, BHT. O Slack está tramado ali na casa de costas. E sai o segundo contacto da casa. O VSM vai fazer a frega aqui. Já está. E agora sai o segundo contacto da casa. São três jogadores a correr direto para cima da Lupe de Trae. Portanto, atenção, Malzabusa na zona do rodel. E nunca um jogador desta qualidade se vai esquecer de limpar aquele ângulo. E atenção, porque a ronda pode ter virado. Se o Léo tem picado, depois da flash dos offset de arrebentado, o Snap estava morto. Sim, sim, sim. Mas repara, a equipa Slack sabem. E aliás, eles tentam cair para cima dele. O jogador acaba por descer. E agora é uma teia de aranha dentro do pit com a AWP lá inclusivamente. E a bomba ficou lá fora, BHT. Isto é uma catástrofe para a equipa portuguesa. O homem do rodel, Snap, pode ganhar a ronda. O offset tem de fazer tempo, tem de fazer barulho, tem de chamar para si. E ninguém chama para ele. Step e morre de bola. Essa guerra também. O Zero Nation com uma AWP e quatro USBs estão à beira de vencer a sua quarta ronda. O jogador em cima do caminhão. Agora ali espotado. O louro vê ali o limite do capacete. Recupera, pelo menos, a bomba. Estão quatro homens. Não há apenas uma bomba 7B, mas... Havia um que é velar para esta ronda, BHT. Havia um que é velar para esta ronda. Eles ouviram o scopo da AWP. Pensavam que um jogador pudesse estar a protegê-lo, mas nunca dois. E a verdade é que estavam lá os dois e sai clean round. Por dois homens. Mas os dois homens estão no cross. E no cross, Scrappy tentou contestar de forma direta. Sem flash, sem smoke, a tentar surpreender. Mas há uma pequena surpresa que a equipa portuguesa ainda não sabe. Porque o Luzera estava no NIP, pede uma flascha BSM. Dá, cara. E o último homem a morrer. Não esqueceram. É o último homem que morre que a bomba fica dropada. E esse foi um dos problemas dos offset. Tudo para aumentar o seu nível de eficácia. Portanto, eu não estou à espera agora de tantas rondas de oferta, se devemos dizer assim. Isto é um retake em 4 para 2. Veremos se a equipa de 0-0 não é. Está a fazer. E até agora está a fazer. Está a fazer. Está limpinho. Quatro jogadores vivos. Concedem. Isto também não é propriamente um resultado perfeito para ninguém, não é? Sim. Offset era assim. Joguei esta roda de pistolas. O tiro ali de TEC9 é frutíssimo. E mais uma. O que? O que? Ganhou o controle do bomb 7B. Muito previsível. O DSM vai jogar na zona da banana. Leva o primeiro e não falha para o segundo. O DSM clica tão bem. 12-3 no score também. Atenção, mas Malves joga bem. Salve na parede, não dá para flachar. O jogador do CT está todo aberto, mas fica vivo. Fica vivo e vai ser muito mau para a equipa portuguesa. Atenção que Malves, ele não vai clicando. O tempo ajuda a Molotov. Queima o Loro. Loro sai, dá a cara. Morre por ela. Com zero também vai levar mais um homem. E este pós-plante na câmara do Loro. Percebemos tudo. Loro estava a coçar a cabeça. Mas também não pode jogar da maneira que está a jogar. Porquê? Porque o B foi ganho muito cedo. E quando o B ganho muito cedo, há muita utility para contra-atacar o B. Quando tu atacas o B muito tarde, não... Pá, minha, nossa. Eles gostam de jogar agro na casa. E agora Malves arrisca a furar. A puxar o agro, acima de tudo. Fura. Ele está a arriscar para puxar o agro para o Léo. E é mais mérito, mais uma vez, de Zero Zero Nation. Acho que a equipa portuguesa bem que tentou, mas o segundo contacto do Minipit não deixou que a proximidade acontecesse. E agora o Colosira quer é sair de lá. Fica a 24hp, mas ele está a beitar. Mas atenção! Malves leva com o Molo nos pés. Vai ao tapete. E atenção que o jogo estava bem. Que essa HR vem pela base. E vai correr a base. E ganha o duelo. Vá lá que ganhou o duelo. Vá lá que ganhou o duelo. Mas trai e... Pronto, corre para o ar. Se lá que se tem que correr para o ar. Agora mete o Molo e corre para o ar. Mas trai também. Trai também. As escadinhas antes de se ir embora. E agora vamos ver se trai não segura a primeira. Tem smoke e defuse. Ora, aí está. E, ok. Opta pelo fake. O fake vai matar Slacks. Vai matar, vai. GG. Já está. Agora é hora de desagarrar a bomba com o flash. Malves 2. A flash tem que vir um bocadinho depois do defuse. Malves 2. Essa ganha é fingir com alguma utility de que as coisas não estejam assim. Mas assim clear. Mas Malves segura bem a mira. Esse smoke fica com um gap outra vez, penso eu. Não sei se não bateu no Malves. É, pareceu-me ficou ali com um gap. Mas ainda assim aqui para tentar rodar para o bom, mas aí está. Cole Zera a fazer piscinas. Sai do cross, volta para o B. Do B volta para a biblioteca. Mas quando chegar ao A, vai bater aqui de chapa. VSM muito bem. Leva o primeiro homem no cross. Há pelo menos um jogador em atenção a olhar a progressão por parte de lá. Que está sozinho para Cole Zera. Que na biblioteca vence esse duelo. Para depois fechar também o duelo sobre o louro. Cold faz 20 kills, 5 mortes apenas. É uma performance de hard carry forte e feia por parte do jogo. Mas o individual, eu acho que foi crescente. O individual foi crescente claramente durante o jogo. O problema é que agora não é o único que está a crescer. Malves e Trae a levarem dois, três jogadores aqui para Malves. Cole Zera leva o quarto. Não estou a conseguir capitalizar. Eu acho que um deles era o SHR, por acaso. Mas não tenho a certeza. Pode ter sido. Eu acho que é. Mas ainda assim, ainda assim eu concordo contigo. Há aqui os jogadores que também têm que encontrar circunstâncias um bocadinho melhores. Louro, agora pega nada. Mas cuidado, cuidado com esta saída casa. A saída casa pode ser muito perigosa. M4-1S de Chelsea. Chamada. Olha, isto é ele. E esta bala, estas duas balinhas acabam por dar assist a SHR e meter aqui um 3 para 1. Mas Leo, é verdade, tem uma Galil. 20 segundos para trabalhar. Pronto. Já trocou para a capa. E agora, para que lado é que corres, Leo? Tem smoke? Ela vai fazer feio. Vai fazer o olho para um lado e corre para o outro? É, vai fazer ali feio que vai cair para o bombecer de B. Fica no bombecer. Está Chelsea. Até só que Chelsea está muito batido. E ainda não se posicionou. Se a bomba vai ser plantada agora dentro do bombecer, está na default. E o Chelsea vai rodar para o bombecer de B. Os offsets não se aperceberam que a bomba está plantada no A. Ainda bem, porque Leo Dranky está a 22 da gapa e bem que precisa dos segundos extra. Sim, agora é o spacing, não é? Agora vai ter que ser em spacing, mas o problema é que com o tempo a decorrer e com a smoke lá eles não fazem ideia de quando é que a smoke lá vai. Agora não joga. Se Leo Dranky não jogar, se Leo não jogar... Já está, já está. Vai matar. Já está. Chelsea rouba a ronda. E o homem que está a 100 é o que joga à frente. O homem que está a 100 é o homem que joga à frente. Vê dois homens, mete o mal no chão, tenta temporizar, tenta voltar para trás a equipa dos... Queimara. Vai correr com o ruda. Mas eles queimaram muito. É para cima dele. Eles sabem que ele está sozinho. E na primeira fronta, Snap! E vai cair! Todo cego o Leo. O Leo estava todo cego, segurou a mira e mata o Snap e a seco. E atenção, estávamos num 5 para 4, ficamos num 3 para 4 para a equipa portuguesa. Muita vantagem teórica, pelo menos, nesta circunstância. 3 para 3. Agora, Slacks segura. Atrapalhado, claramente, tendo em conta a movimentação de VSM. Um sofrimento para matar um jogador meia-vida. Nem parece que o Slacks está claramente naquele andamento que nos habituou. Ainda assim, a ronda vira. Cuidado. Essa HR vai subir as primeiras. Vai levar o dele. 3 para 1. Colozina tenta jogar com o tempo. Vai levar o primeiro. Não consegue a transferir. Talvez à espera de Molotovs. Molotov dessas que não saíram. E atenção, porque leva o primeiro homem e em cima do Slacks agora não cai. Ainda tenta capitalizar. Desiste agora da sua posição. Smoke sentia com gap e no escuro. O Snap dá para 1, dá para 2. Talvez para 3. Talvez para a ronda. Dá sim, senhora. Atenção, porque Trae vai acabar por levar o homem e caída. Seguindo para a Snappy. 3 para 1. E a ronda está praticamente fechada, porque VSM... Sim, mas essa HR é muito... Pois, mas não tem flash. Está a jogar lá fora sem flash para a Snappy. E agora vai a execução. O Slacks fica todo branco. Snappy vai ter que segurar e segura 2. Segura 2, mas a flash progressão é muito boa. Tira a Snappy do jogo, mas não. Sem o in-game líder, Tuga, levar 2 ao tapete e meter no quadro. 1 na zona da banana e 200 pontos. Se Trae vai cair de borla, não vai, vai sim, senhora. VSM para 1, não dá para 2. Só o animal, atenção que é um animal. Atenção, vai morrer de lado e vai mesmo. Mas está caminhando, atenção. Pop de casa, Leodranco e vai levar o primeiro homem. Vai sim, senhora. Na zona das rosas vai acabar porque impresso a HR. Cai mais um homem. VSM na zona do pito agora. Bom trabalho por Parque Maldos. Já está, save. Save e vamos para os match points. Save e vamos para os match points. E vamos olhar também para a economia para perceber. Primeiro que o save é fundamental. Porque Chelsea está nos 100 dólares e a verdade é que atacam na zona da casa. E é curioso como o primeiro jogador a ser atacado, que é a SHR, ainda leva o dele antes de cair. E se atentar para já, o máximo que consegue, o máximo que consegue, é um 4 para 3. Porque chega mais para ver Snappy num jogo incrível. Snappy a fazer um jogo incrível. VSM está completamente batido. Está a 6 de HP. Já vai receber o Leodranco e vai tentar saltar na zona da Xuxa muito bem aqui o Louro. Para o primeiro Louro. Para o segundo também. E ainda pode dar para o terceiro. Leo está na Xuxa, tem a bomba dropada à sua frente e o Louro está completamente flashado. Dá bala. Para o Leo. E vai atacar, vai queimar, vai fugir. Vai ouvir aqui o Louro. Mas ele vai garantir o planto, vai plantar à primeira. E agora cuidado porque Snappy já está muito batido. Mas no spray, consegue rasgar a sua terceira kill e boa ronda do Louro. Isso também tem que se dizer, não é? Também merece esse contato. Deixa passar dois gols, fazia mais um tiro na zona do Nip. Muito bem agora aqui e Slacks. Muito bem. Ora, aí está ele. Ora, aí está o Slacks que toda a gente conhece. E a Ronda ganha. Neste momento do jogo. Agora o Louro ali acaba por ser salvo por Chelsea. Aqui para o top 7. Quero reagir. Estão eles a crescer agora. Três para dois. Louro. Bomba no chão. Acaba por salvar. Atenção aqui. Este duelo. Este duelo. Esse HR vai ao tapete. Este duelo era importantíssimo. Vai cortar completamente a sinergia. E o controle do mapa. Até rasga completamente a direita do mapa. O pitch está aberto. O BS está aberto. Está tudo em aberto. Vale que Louro. Vai segurando aqui a zona do meio. A primeira bala de Louro vai ser extremamente importante. E falhou-a. Falhou a bala, mas tem molo. Protege para já a molo. Mete em cima da bomba. Segura-se. Vai cair um para um. Atenção que o Léo já fez uma kill em cima dessa HR Sharks. Todos os portugueses conhecem muito bem este jogador. E a verdade é que Slacks deixou apanhar, mas não o deixou fugir. É 10-1 que estou a ver nas últimas contas. É sim, senhora. 10-1 ali por parte dos... Não tem nada assim. Essa HR tenta jogar para o segundo meio. E essa HR é contrariado por Léo. Por uma default, na verdade, que previa este tipo de plays. Dois homens a jogar muito, muito atrás. A anti-flash praticamente. E olha o homem que... Será que é desta que o Snappy vai enterrar aqui na banana? Tem feito um jogão. O principal responsável, diria eu, para que a equipa ainda esteja viva. Mas desta vez, na última, na negra, no 15-14. Mal sai finalmente por cima. Vai conquistar o 5 para 3. Essa HR rushou o second mid. Ninguém percebe muito bem o porquê. Estava preparadíssima para esta eventualidade da equipa de Zero Zero Nation. E vai queimar muito. Louro, fica nos 37 HP e mostra. Mostra a presença da AWP na zona do B. E a AWP disparou lá. Foi-se embora. Deixou sozinho Slacks. A 66 HP e um sonho. Vai ser molado. Vai jogar na falta de paciência. Vai jogar agressivo. Mete no 3 para 4. A trade tem que aparecer. Para já ainda não apareceu. Ele está à espera de uma flash MSL. E assim dá tempo para que Slacks encolha. Mas Slacks vai querer dar a cara. Slacks vai querer dar a cara. E Slacks pode estar com um problema. Já está. Porque perde a paciência. Manda-se para a morte. Perde o controle do bombe 7B. E aí vai. A equipa do Zero Zero Nation pelo B afora. Existe um homem no meio. Um homem que... Se botou ali o louro. Mas agora vai fugir. Para um certo esse fone. E muito bem. A equipa do Zero Zero Nation. A gente sabe exatamente onde é que estão os dois jogadores restantes. Portanto, se efetivamente o VSM não contacta ninguém. Só podem estar na banana. Puxando por uma soma aqui. Por uma malota. Tranquilo. Perde-lhe a paciência. E olha. Pode ter oferecido a oportunidade que os offset queriam. Há um homem atrás deles. Há capa na mão. E tem sido o tubarão. Não é? 30 quilos para a sua conta pessoal. O VSM vem nas costas. E vem preparado para esta animosidade. Mas está à espera dele o louro. O louro já sabia que isto iria acontecer. Mete um 2 para 2. Um 2 para 2 sem molos. Sem smoke. Sem flash. Sem nada. Vale os diffuses. Ele vai tentar carregar à primeira. Vai olhando. Olhando. Limpando. Backside. E trai. Não deixa respirar. E fecha no 16-14. A equipe do Zero Zero Nation. E na minha opinião. A mão dentro da casa do banho. Querido. Ela lá para o meio. Vai sair a smoke. Põe a noite até se põe. Falhou uma smoke. É. E era a smoke do banco. E era a smoke do banco. Slacks em cima do default. Acaba por levar o primeiro. Chalzin ainda não jogou. Chalzin. Isto é ele. Então vai aqui mais um jogador. Não leva. Trade cold. E agora VSM. Atenção às trades. Mete no 2 para 2. Loro tem a bomba controlada. Atenção que VSM mete no 2 para 1. VSM continua. Um autêntico problema. Mas Loro. Abre. Desliza. Mete a segunda kill para a conta pessoal neste pistol. E agora contra VSM. Minha nossa. Aqui é clica. Ou morre. Já se sabe que VSM não vai perdoar. Normalmente. Ele vai à procura do timing. Loro. Vai dar a volta. Ele disparou sem querer. Desparou. Loro disparou sem querer. Denunciou a sua polícia. Tanto de um lado como do outro. Certo? Certo. Vimos literalmente todos os duelos com qualidade. De parte a parte. Tem sido o duelo ganho ou o duelo perdido. Entendes? Há mérito. Quem ganhou o duelo. E há claramente uma boa tentativa. E depois ficas no 1 on 1. De um jogador que já matou dois jogadores naquela ronda. Ninguém se viu com o Nectar e a equipos do Zero Zero Nation. Cursou a ronda com o short. E no B vai tentar terminar a ronda. Procura o Execute. Caiu o primeiro, o segundo e o terceiro homem. E a equipa dos Offset. Que não faz o segundo ponto que ia referir. Que é um homem a jogar mega agressivo no short. Tinha ontem. Usava e abusava das agressões short. Offset não o utilizaram. Porquê? Porque Slacks rechou longo. E disse, pessoal, assumiu ele. É bom. É bom ver Slacks a assumir. É o que eu digo. Eu estou à espera que os jogadores da Offset deem esse step-up individual em termos de conforto. Acho que vão sentir mais confortáveis. Slacks demorou a aparecer a clicar como ele clica. O cloro está no 3D. Cravadíssimo no colho. Olha, mas a execução vai sair. O jogador agora a chegar. E a entry-at-cold. A entry-at-cold. Vai ser muito furado o SHR. E vai ser ouvido também. E obviamente Malbis progride. Vai matar o seu adversário de costas. Mete o 5 para 3. E aqui o save será de longe a melhor opção. As entries foram boas. Acima de tudo, a grande diferença está aqui. É que as acapas clicam feio. E agora o Leandrão aqui. Corta a snap e na rotação. O save já deveria ter saído. Na minha opinião, a call de save já deveria ter saído. Lembra-se duas secas no B. É chau-chau e ganha à próxima. 3-1. A equipa dos 00Nation vai aqui garantir a sua torcida. No máximo gera espetacular para ele. Mas ele domina aquela night page. Vai acabar por ficar a lamber o chão. 3-1 e Offset. Isto pode ser desrepetido. Ora, aí está. O jogador vai morrer de costas. E não morrer mais do que um já não é mau. Digo-te já. E o A está aberto. O A está aberto e arma por apanhar. Já fizeram um upgrade para a M4 do Louro. E agora é do L para cima do Cold. Snap vem na raça. Percebe que tem que o fazer. Mas precisa de reload e ninguém ajuda. Ninguém ajuda e ele vai cair. Try com uma grande ronda. Double kill. E agora 2 para 2. 2 para 2 bolizas pequenas. Chelsea larga o molo. No Prime. Mas é apagado, contrariado imediatamente por Try. Try com a double kill. Ainda precisa de ir à procura de um pouco mais. Leo Dranky traz a Tech N9. Vai juntar-se ao seu companheiro de equipa. Mas a presença dessa HR aqui no long pode ser verdadeiramente disruptiva. Sim, essa HR tem a ronda na mão. Try em princípio cai de borla. Depois a bomba fica dropada. Cá está. O plano vai acabar por acontecer. Ainda assim 1 para 2. Agora com Leo Dranky. Não conseguir fazer mais do que dar algo. Está aquele para bancas do Pista. Sim, mas olha. A flash é boa. Dá para alunar ali o primeiro e o segundo jogador. Completamente flashado. Dá para um homem. Será que vai para dois? Não, Malbos agora. Não acredito. Vira-se para o lado. E atenção porque... O que é que o Malbos fez, homem? O 7 defendia o Bombs 7B com 4 homens perante o momento da execução. Snap diretamente do Bombs 7B. Está agora na zona do backset. Loura 1 para 3. A Lopena mão. Vai conseguir levar ninguém. O Giro 0 Nation. O Smoke não é nada boa. Aquilo dá para puxar fácil mesmo. Ele vai jogando no Pilar que também não vai surpreender ninguém. E já está. É completamente comido pela sua esquerda. Essa HR podia ter jogado na Smoke e até atacado a mesma. Mas assim... Slacks na rotação. Duas para ele. E agora 1 para 1. 20 segundos e tem que plantar. Mas Snap. Apanha o timing e duas kills. Slacks tem este duel completamente de borda. O Trai não está nem muito desconfiado. E vai lá que ele olhou. Sentido Aranha por par de Trai no segundo final. Na altura que ia morrer. E agora 6 que são para o Bombs 7B. Smoke Bank. Smoke 7B também. Flash por cima. O Loura está à zona da casa de banho. Atenção no 3D. Snap dá a cara. Loura tombou de borda para Maldes. A Deagle canta mais alto. Já está. A Deagle canta mais alto. E malde-se. Diz que o inferno foi uma anomalia. E aparece com uma enorme qualidade. 3 jogadores vivos para 1. E dizíamos. Zor. Basta uma ronda para o Giro Gironesha. A equipa progrede. Em contacto pela zona do monstro. Flash por cima. Já está. Já está. Bala por parte dela. E tem que atacar as águas. Tem que atacar as águas. Leu. Assaltado. Leu. Vai cair de bola. Chelsea para 2. E quem sabe. Se ela mete o terceiro. Não aproveitou a flash. A equipa deixa-se dormir. A equipa gira ao giro. Se ele está a 4 de HP. Alguém o tem que matar para plantar a bomba. Então demoraram tanto. Isto agora já tem os jogadores nas costas. Jogadores preparados. E agora. Try. Tem que acertar esta bala. E acerta. Não perdoa. Vai apanhar ali um bom timing. E já se sabe. Snipers desta qualidade. Não vai perdoar. Stepi aqui. Tem a ronda nas mãos. Pelo monstro. Ninguém está a olhar para lá. Nunca na vida. A equipa do giro. O giro. Está a contemplar. Alguém pelas costas. E demora muito tempo a matar. E trai. Vai na área. Vai sair a smoke também. A flash. Malves ataca para já ali. A zona da casa também. Trai com o Cold. E atenção. Porque dá para dois. Mas pode dar para outro. Pode dar para outro. Ele que vai lutando para já. Com o homem no meio. E o Cold falhou os tiros. Chelsea agradece. Sim. Mas Leo Dranqui já vai nas costas. E tem Chelsea a 15 de HP. Portanto. Isto é um duelo. Que o que o que o que está a fazer? Leo é só uma balinha. E já está. Pronto. Até foi a de sua atitude. Só porque sim. Loura tinha a bomba para apanhar. E tentou controlar. Eu tinha plantado Prime. Eu tinha plantado Prime. Não arriscava nos dados. Ele acaba por garantir agora aqui um pós-plante fortíssimo. O SM vai já sozinho pelo CT Spawn. Leo pela zona da casa de bancos. São dois um para uns. Qual que basta ganhar o primeiro um para um. Se ele ganha o primeiro um para um. Tempo expande e ganha a ronda. Não são um para um dos quais quer. Tens VSM na proximidade. Não tem tido um jogo muito feliz. Ok. Já spotou. Já foram spotados. VSM falhou de duas bolinhas. Ele agora ignora o primeiro e atacou o outro. Exatamente. Dá dois tiros. Volta a atacar o homem do CT Spawn. Juntam os dois jogadores brasileiros. A semana que não é má. Mas VSM não. O que está a fazer? Ai meu Deus. O VSM. E não consegue matar o jogador do difícil. O VSM e o combo prometendo a ronda. E acaba por perder o Manor Manor. Nunca na vida deveria ter perdido. Muito boa entrada. Muito boa entrada dos off-site. O Caralho esguindo a ronda-se por parte do Leo. Tem a bomba na zona do Monstro. Já trocou. Já trocou para a Galil. Olha a ronda do Galil. Olha bem a ronda do homem. Triple kill no Monster. Há as piruetas. Com troca de arma. Para meter aqui um 2 para o 1. E agora Loro não manda o headshot lá para cima. Leva o headshot Malbos. E à distância. Não tem sorte no timing. Mas atenção. Às vezes do Bombs aí está. Um jogador do caminhão. Outro do backside. Vai acabar por ver aqui o primeiro homem. Malbos. Com muita, muita dificuldade. Não mata praticamente ninguém. E agora tem que ser try. Tem bom salto. Mas try ainda leva dois jogadores. Try. Ainda leva dois jogadores. E atenção. Porque tal batida de snap. E no segundo jogador, Leon Drank. E pode fazer muita diferença. Ele está a 19 de HP nesta situação de retake. E a 19 de HP a fazer retakes. Não há nenhum CT que se sinta confortável. É horrível. Esta HP para ter este tipo de abordagem. Fugiram os dois para o long. Não há-se bobo para fechar o long. Mas vai dar a volta a casa do bang. Tem que dar. Ali o Slacks ganha a ronda. Praticamente ganhou. Sim, mas falo devagarinho. Com receio que possa também haver alguém a dar a volta pelo Connected. Até falo de forma atempada. Não, não, não. Porquê que ele não está a dar a cara, não? O Slacks. Porque é que o homem do casa do bang deu a cara. Pelo long. Pelo long. Dá para um. Dá para dois. Dá para o tempo. Dá para o tempo. E aqui todos os offsets. Vá lá que põe esta ronda o homem. Onde é que tinhas dado duas secas. Sim. E olha. O barba apenas. E Snappy vai-te-se para-me na pó outra vez. E ele vai fazer repiques e repiques. Ele só tem pistols na equipa, BHT. É óbvio. Ele tem que jogar. Ele tem que jogar da M. Ele tem que assumir para cima dele. E grande bala. Que tiro. E vai embora. Vai embora. 22 de HP. Dá a bomba. Sacrifica espaço no mapa. Mas garante aqui a vantagem médica. Agora exagera. Alguém culpar. Mas aqui exagera um bocadinho. Ele tinha que passar sempre no ar. Mas pega de um shoulder do Maldo. O Maldo salta em cima. Bala de Maldo. Atenção agora. Atenção agora às pistols. A WP está resolvida. VSM vai ao tapete. 2 para 3. É preciso para aqui mais uma de SHR. E SHR são dois jogadores a brincar com ele. Mas SHR está a cacholada. Mas conduzira. Vem na proximidade e nas costas. Leandranchi. Fecha-se lá. Esta mola engana muito. Esta mola engana por completo os offsets. Gol de zero leva dois homens. Compra. Comprou a equipa dos offsets. Mas aqui já não dá como das hipóteses. Gol em princípio vai morrer de bordo. Está a 11HP. Cá está. Chelsea muito bem. Dá aqui o upgradezinho. Espetáculo. Quem nunca. De uma Mac 10 para o M4A1S. Manda vir. Mas malha. O Maldo já vai. Vai na disciplina. Ele sabe. Sais aqui. Está a dois jogadores. Mata o primeiro. Olha para o M4A2. O M4A1 silenciador não permite a reação rápida de louro. É impossível. Ele regira tempo. E agora VSM fecha aquilo que Maldo acabou por abrir. Fantástico. E não há pastel. E não há pastel. Sim. É que agora compra. Porque o Maldo está com alguma dificuldade. Mas Maldo ainda assim. Difícil ou não. Consegue encolher com a proteção do seu companheiro de equipa. Acho que eu valia um bloco ou um Molo. Acho que o Molo acertou no Maldo. Agora Maldo a assegurar o ângulo. Mas já estava muito batido. E Chelsea consegue meter no 4 para 4. Mas vejam as HPs dos jogadores portugueses. Agora é tirinho ao boneco. E try quando chega. Até já puxa da USB. Sabe que está tudo limpinho. E limpa muito bem. Sim. 0-0-0-0 agora a trabalhar muito bem. Try a largar o spam para Maldo limpar a zona do Muro. Já estamos num 5 para 3. E não vira para o B. Vai mesmo para a zona do... Vamos mesmo para a reconquista do positionamento do long. Snap aqui a falhar o saltinho. Mas tem a smoke control. Que é sempre perigosa. E cá está. Maldo ataca muito bem. Faz mais duas. Passa um contra o pessoal. A triple de Maldo vai mesmo fechar este jogo. E não sei se ele não leva o último. Se lá que se diz que não. está preocupado com a animosidade do jogo da equipa brasileira e é mesmo a 4 aqui para Malves, limpinho, 16-10 e temos primeiro finalista da RTP Arena Cup vai ser mesmo a equipa brasileira de 0-0 Nation e sinceramente com mérito